Num mundo em que as armas, álcool e drogas ilícitas como o crack e a cocaína destroem famílias diariamente. Que envolvem mulheres, crianças e idosos no tráfico. E engrossam listas de homicídios, crimes bárbaros. Oh meu Deus, me ajude, meu Deus! Fica difícil encontrar uma solução para a geração que se deparou desde cedo com o crack, a maconha, a cocaína e outras drogas ilícitas perto de casa. Mas é possível, há solução, onde o pensamento é comum, onde a educação é a arma do bem, cuja munição é dedicação e trabalho, muito trabalho. Este grupo pensa assim. Aqui na nossa cidade nós conseguimos atender 100% dos alunos, escolas públicas e particulares e até algumas da zona rural próxima. A gente tem que conseguir atender para cumprir essa meta de a média de 1.500 por semestre. Em geral, os alunos que fazem quinto ano, eles permanecem na escola até o final do ensino fundamental maior. Então há um contato natural do policial, ele vai atender as próximas turmas, mas quem foi do ano passado está na escola, então há aquele contato. Porque fica um elo muito forte, depois dada por conta do facinho que a metodologia do programa exerce sobre o aluno. Então há esse acompanhamento, embora seja casual, ele não é sistemático, mas ocorra acompanhamento. Além da técnica, no caso deste programa, o PROERDE, é difícil não sentir no olhar e no tom de voz de cada policial, coordenador ou comandante, uma dose de paixão pelas crianças e seu futuro, que significa o futuro de todos nós. Nós também pensamos nos nossos filhos. Não adianta eu trabalhar somente meu filho e esquecer o filho do vizinho. Então nós temos que trabalhar toda a comunidade, de toda uma cidade, para que essa sociedade se torne um local agradável de se viver, onde haja menos violência, onde haja menos droga, menos prostituição. E há uma série de fatores sociais que prejudicam o desempenho dessas crianças e o seu convívio na vida adulta. O objetivo principal do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é conscientizar. E é na sala de aula que observamos que os alunos aprendem muito bem a lição. Porque ensina que a pessoa não pode fumar, que isso faz mal à saúde, que causa muitas doenças. Drogas é um assunto muito complicado. Podem causar doenças, vários tipos de mal. Aprendi que não é assim, não fumar, não usar drogas e etc. O PROERDE foi criado nos anos 80 nos Estados Unidos e implantado no Brasil em 1992 através da Polícia Militar. Mais de 60 países adotaram o PROERDE. O sucesso é o trabalho de equipe. No Maranhão, o PROERDE já formou 300 mil alunos e em Timon, 31.521. Mas, além de conscientizar, é preciso manter nestas cabecinhas um ensinamento que, como outros positivos, servirão para toda a vida. Hoje é dia de... PROERDE! Luz, câmera... Ação! Eu penso que seja a melhor solução, porque nós de casa, mãe, a família, já tem que ir ensinando eles de casa. E a escola é uma segunda casa, não é? A gente, quando deixa os nossos filhos na escola, a gente já confia que a escola é segura, tem segurança, para passar para os nossos filhos, que seja neto, porque no mundo que nós vivemos hoje, não está fácil. A gente, tendo uma escola onde há estrutura, onde a gente possa confiar, eu penso que seja a melhor solução, um programa como esse, porque já passa mais confiança para a gente. Porque os filhos da gente, do momento que eles saem de casa, a gente já entrega a Deus, né? Porque você sabe como está o mundo. E aí, você tendo segurança em casa e na escola, eles já estão no bom caminho. Parece simples. Os alunos recebem este kit e assistem aulas ministradas por policiais qualificados no período de três meses. Seria pouco tempo se não trabalhassem com o objetivo de transmitir uma mensagem de valorização à vida, lutando bravamente para manter estes adolescentes e jovens longe das drogas. É um trabalho que é feito com amor, né? Por todos que compõem aqui a Polícia Militar, a tentativa de levar esse jovem uma mensagem para que ele veja que a droga é um perigo, é o mal dos séculos. E a Polícia Militar hoje, ela está presente em todas as escolas do estado aqui do Maranhão, tantas particulares como as escolas públicas, principalmente. E esse trabalho feito, ele vem dizer àquele jovem, olha, a droga é um mal, a droga mata. Praticamente 90% dos homicídios que nós temos hoje, eles estão diretamente ligados aí ao tráfico de drogas. São pessoas que usam essas pessoas que estão sendo mortas. E esse alerta, essa mensagem que é levada a 3 mil jovens aqui em Timon, todos os anos, essa mensagem faz com que esse jovem se afaste, né? Então é um trabalho feito, mas com amor, porque não há nenhum retorno financeiro aos nossos PMs. Gente que combate as drogas, que combate a morte. Bom combate, gente de expressão. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção.